Um idoso de 66 anos morreu depois de se afogar em um poço. É esse poço aí, né, Jair? O caso foi registrado na cidade de Ipaba, no Vale do Aço. De acordo com testemunhas, o homem estava prestando esse vício de manutenção no poço. Olha só, gente. Morreu trabalhando, né? É, aí tem que ver se foi vítima de um mal súbito ou o que teria acontecido, né? A Gisele que vai contar sobre isso. Ô, Gisele, boa tarde. Que coisa triste, hein? Triste, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos assistem. As reais circunstâncias deste afogamento serão ainda investigadas. Mas, inicialmente, o Nilo Mariano de Souza, de 66 anos, ele teria tido um mal estar ali enquanto realizava um serviço nessa represa e acabou afundando. De acordo com o corpo de bombeiros, o Nilo prestava um serviço de manutenção neste poço quando, repentinamente, ele sumiu. E aí, as pessoas, né, ali do local deram falta dele e acionaram o corpo de bombeiros. Os militares realizaram todos os trabalhos de praxe pra poder encontrar, né, o Nilo. E quando encontraram, o Nilo já estava sem vida. O corpo do aposentado, perdão, do idoso de 66 anos foi encaminhado para o IML de Ipatinga e este caso ainda será investigado, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação, né, tem que ver do que se trata, né. É o exame no corpo é que vai mostrar, né, o que possa ter... Talvez tenha tido um mau súbito, um desmaio, alguma coisa assim, né. Às vezes não alimentou de manhã, ou uma coisa fez mal, ou teve um problema do coração, né. A gente não sabe. Como está dentro da água, qualquer acidente que a pessoa sofre, aí já vira um afogamento, né. É a perícia que vai dizer do que se trata, né. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta.